Eu recebi nos comentários um pedido para eu falar sobre o Jiu-Jitsu depois da gestação. Bom, isso aconteceu comigo duas vezes e vou confessar que não foi fácil. Antes de contar a experiência de como é voltar ao Jiu-Jitsu depois da gravidez, tem um vídeo muito hilário, eu e o Malvino contando como que a gente descobriu que a gente estava grato. Grato? É, todo mundo fala isso. Como é voltar a treinar Jiu-Jitsu depois da gestação. E aí eu vou um pouquinho além porque muitas pessoas me perguntam, poxa, eu estou grávida e eu quero treinar Jiu-Jitsu. Se você está grávida, não tem como você fazer o sparring, treino específico, é perigoso, não é recomendado. O que você pode fazer são algumas técnicas de Jiu-Jitsu, mas claro, com muito cuidado. Eu dei aula durante a minha gestação, mas eu tinha muito cuidado com as técnicas que eu ia apresentar, principalmente nada que eu comprimisse muito a minha barriga, né? A gente tem que ter muito cuidado com o bebê. E aí para voltar a treinar, você imagina, eu tenho duas filhas e a diferença entre elas é de dois anos. Só que eu amamentei durante oito meses cada uma. Então você tem uma gestação, você tem a neném e depois você amamenta durante oito meses e tem que voltar a treinar. Essa volta foi bem difícil para mim. Primeiro que quando eu voltei a treinar, eu ainda não tinha o meu espaço de Jiu-Jitsu. Então eu voltei a treinar em outros lugares, que era voltado somente para o Jiu-Jitsu esportivo, né? Aulas misturadas, não tinha aula para iniciante, intermediário ou avançado. Todo mundo treinava junto. E aí quando a Kira chega no tatame, ninguém quer aliviar, né? O pessoal já abre o olhão assim, agora é a minha hora. E eu estava, poxa, um tempão sem treinar e me senti super enferrujada na hora de treinar, sabe? O meu seio doía muito porque eu tinha acabado de amamentar, o meu corpo teve que se readaptar, né? Eu ganhei 10 quilos na primeira gestação, então estava começando a perder peso. Não foi fácil. Uma dica que eu dou é que você procure um lugar que te ajude nessa readaptação ao Jiu-Jitsu depois da gravidez. É muito importante que você comece devagar, vai fazendo posição, vai fazendo específico. Não queira começar com tudo como era o treino antes da gravidez. Ah, eu quero já chegar e ir para o sparring ou me testar. Não caia nessa porque a chance de você se machucar é muito grande, né? Então você tem que readaptar o seu corpo e sua mente para que você consiga conectar o Jiu-Jitsu novamente, né? Eu lembro que quando eu voltei a treinar, eu estava me sentindo tão enferrujada assim que às vezes eu pensava, putz, eu tenho que fazer uma raspagem. Aí eu ia na raspagem, aí perdi o tempo de botar a outra mão, sabe? Ia faltando alguns detalhes pequenos. Por quê? Só com a prática de você estar ali toda hora, toda hora, toda hora treinando, é que você pega o ajuste, né? E aí logo depois eu fiquei grávida de novo. Então eu mal tive tempo para poder desenferrujar, fiquei grávida. E aí mais um tempo sem treinar. E foi um dos motivos pelo qual eu resolvi criar a Grace Corps. Porque eu queria um ambiente onde eu pudesse voltar a praticar Jiu-Jitsu, né? Voltar a fazer as técnicas, mas sem aquele treino só para competição. Então aqui na Grace Corps nós temos diversos programas no qual o aluno escolhe qual o tipo de treino que ele quer naquele dia. Assim é fácil você ficar 20 anos sem treinar e depois voltar a treinar. Só que voltar a treinar da maneira certa, sem se machucar e começar a mostrar para o seu corpo como é que você treina Jiu-Jitsu novamente. Então assim, não é fácil. Amamentando, eu não conseguia treinar, por exemplo, porque era muita pressão no peito, assim, doía. E aí eu achei melhor não treinar durante a amamentação. Logo depois eu voltei, mas não foi fácil, não foi fácil mesmo. Eu acho que esses são os desafios, né? Não é só porque você é a faixa preta que você chegou num nível que você não vai aprender mais, que você não vai ter novos desafios no tatame. Existem diversos desafios e a gente está aqui para superar os desafios. Eu acho que isso que é legal, né? Você, no tatame, você tem muitas possibilidades de onde você pode melhorar. E quando a gente passa essas dicas para vocês que estão grávidas agora ou para quem vai engravidar, vocês já vão chegar com outro olhar e vai ser muito mais fácil o caminho. Mas não é só a gravidez e a amamentação que atrapalha o treino, não. Silicone. Será que atrapalha? Será que a pessoa não sente nenhuma diferença? Bom, eu tenho silicone e já já vou contar para vocês em mais um vídeo daqui do canal.